Netas mesmo, que muitas vezes dizem que não, isso aí nunca vai ser, nunca serão, isso aí não adianta só para quem pode, para quem pode, não é para quem quer, é para quem quer, realmente é para quem quer, porque se você não quiser de verdade, você não vai conseguir, agora se você quer se esforçar, pode levar um tempo maior, mas um dia você chega. Claro, eu só uso, eu não representaria uma marca que eu não usaria os produtos deles. Transcrição e Legendas Pedro Negri